Tá tudo novo, no babado novo, experimenta sem moderação Eu vou te convidar, meu bem, pra uma festa genial Carnaval total, é de setera e tal Mas nem eu vou te mostrar, eu vou mandar o meu recado Que é pra você não esquecer, tá tudo novo, no babado Pega na cintura e agora vai descendo Vai subindo E joga lá no céu Joga lá no céu E joga lá no chão Joga lá no chão E joga lá no céu E joga, 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 joga lá no céu E joga lá no chão Joga lá no chão Joga lá no chão E joga lá no chão E joga lá no chão E joga lá no chão Joga lá no chão